Música Se fiel de Albrato preocupa, Tinanruono, o governo se normaliza a irrigação e a manatuto. Inundação no que acontece em Loronhat, fulano abril, Tinanruonrua, ronolo, resenida, estraga a irrigação e a manatuto, onde dificulta o povo agricultor sira, la belai halainatar, durante Tinanruona, tamba belai rã. Se fiel de Albrato, Hatete, povo e município manatuto, maioria morris, o vida agricultor, tamba, governo precisa, normaliza a irrigação, o urgente, no povo agricultor sira, la belai dependente, bafos, importação. O que é isso? A irrigação, automaticamente, pode ser alerico, não pode ser alerico, não pode ser alerico, não pode ser alerico. Não vamos ao governo, por ato, has leira, ou não, vela, responde a lais, tamba, tinan, todo, tamba, tinan, todo, no povo alainatar. Não é governo, não é, então, com o ensa, povo nem morris. O povo nem morris, mas o vida agricultor, aliás. Sim, tira, não vamos ao russo, o ensa para o governo, pelo tal, matam, ele, 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 o moz, vai, e está ninguém representando se eram, ve turismos, a fute, o que matam. O trabalhar é muito, vea o ator não faz parte de nela, algumas todo, a segunda época, muitas vezes a geht-se, mas a gente nunca coloca uma irrigação semi-permanente. Mas o ator não as! 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 A agricultora Angelino da Costa dos Santos até tem, durante o governo ralou a promessa de que vai ter na rua na lei ação e resolve a irrigação refere. A agricultura Angelino da Costa dos Santos até tem, durante o governo ralou a promessa de que vai ter na rua na lei ação e resolve a ir na rua na lei ação e resolve a ir na rua na lei ação e resolve a ir na rua na lei. Além da necefisecção e irrigação, o Ministério da Agricultura no Pesca, Mano Tutu, explica, mas que equipa técnico, gabinete e presidente da república, no gabinete primeiro-ministro, haréona irrigação, não é bem se dá que ele ralou a normalização, tem um orçamento lá suficiente. O acontecimento do dia 4, foi no abril de 2021, em uma semana que acontece, a gente relata, não temos toda a informação que vai ter na rua na lei, mas toda a nacional, nós temos toda a nível alto. Mas toda a informação, a gente tem parte técnica, o gabinete de presidência, o gabinete de primeiro-ministro, e não temos, nós temos organização, mas a gente visita, não tem uma falta de referência. Mas é a razão que o orçamento não vê que é o suficiente atual de irrigação. Antes, o Diretor Nacional de Irrigação e Gestão de Água, o Ministério da Agricultura no Pesca, declara, que o governo se gasta o Sambot, também precisa fazer o estudo de viabilidade, não é irrigação, não é benefício para o povo agricultor. O diretor Nacional de Irrigação e Gestão de Irrigação e Gestão de Irrigação, o Ministério da Agricultura no Pesca, declara, não é benefício para o povo agricultor. Juliana Pereira, Tomás Soares, GMN.